Gente, a nossa guia é algo maravilhosa. Tá falando que a gente tá no rápido tempo. A nossa tecnologia é tão avançada que as bananas já não são. São 50 dias de um calor muito grande e que nós estamos no primeiro dia, ou seja, tem mais 49 dias. Pode perceber que as folhas não se mexem, ó. Não tem vento, tá vendo? Então o calor é bem intenso. Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos mostrar a cidade de Cafarnaum, que é a cidade de Jesus. Jesus escolheu esse lugar pra morar há três anos. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui é a entrada, ó. Esse é o Júlio. Olha que lindo. Cafarnaum, the town of Jesus. Cidade de São Paulo. Gente, eu tô muito louca. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei no Maurício e falei Jesus, eu ia falar que é a cidade de Jesus. Aí eu fui fazer... Gente, eu vou falar pra você, viu? Tô bem doida. Mas olha que linda. Linda. Nós vamos fazer a missa aqui, gente E aí é uma missa Fechada para o nosso grupo Peregrina Brasil Para os brasileiros E aqui é a capela Lindíssima Olha que incrível, gente Meu Deus do céu E aqui embaixo as ruínas Olha que sensacional Imaginar que Era assim tudo Gente, aqui são as ruínas Olha como vieram antigamente E mesmo com As pessoas tentando destruir Ainda ficaram muitos Lugares Para que a gente possa sentir A energia do Lugar Como que era antigamente E lembrando que lá atrás É o Mar da Galileia Que já já estaremos nele No próximo vídeo Aqui nós vamos ter a missa A Santa Missa Este lugar é incrível Se puseste uma casa No meio Uma festa É difícil Agora Ter-se Te amarei Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro uma barça de vida Bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro uma barça de vida Bem perto de Ti Senhor Cantarei eternamente A Vossa misericórdia Senhor Cantarei eternamente A Vossa misericórdia A Vossa misericórdia A Vossa misericórdia Sua graça me basta Seu amor me sustenta Vossa misericórdia Viva nossa igreja Viva Então ele sai de lá Vem pela rua E voa pela porta Na casa de Pedro A sua porta está aberta Ou está fechada? Como está aquela porta? Como estava a porta da Sogra de Pedro? aberta para a cura. Então, lembre-se disso. Ele está lá, lá o cenário dos rios. Aqui é tudo original, gente. Então, lá ele vai estar por a porta aqui na praça. Foi por aquela porta, Jesus entrou para a cura e a sogra de Pedro. Olha, lá em cima, a gente estava vendo exatamente essa porta. Foi quando Jesus entrou e a porta estava aberta. E o que o Rogério disse é isso. Se o coração está aberto, está fechado. Não é não, gente? Todas as ruínas. A gente pensava que eles moravam aqui, né? Por que ele chama essa daqui a sua cidade? Aonde ele se sentiu? Dá um exemplo? Foi bem acolhido? Foi, talvez. Ou ele conseguiu acolher e aconselhar mais pessoas, onde as pessoas talvez o escutavam mais? Sim, mas aí ele amaldiçoou a Caparnaú. A Edithi, Caparnaú, a Edithi, a cidade da Corazinha, cidades que ele visita. Olha que interessante, né? O lugar que ele vai escolher, que vai chamar o quartel general, a sua cidade. Geralmente, quando a gente mora num lugar, a gente gosta daquele lugar, né? Mas ele é que amaldiçoa essa cidade. É um mistério. É um mistério, exatamente. Por que vocês acham que ele vai escolher esse lugar? O que tem nesse lugar que é tão importante que ele vai fazer nesse lugar? Tem comércio, tem mercado, tem uma via, tem um porto aqui. Tem um porto, né? Não sabia do porto, seu amor. Quem era o cobrador daquele porto? Ninguém gostava dele. Matheus, quantos peixes você pegou hoje? Vai pagar imposto, né? Ninguém gosta. Matheus tá aqui. Matheus é um dos discípulos que serão escolhidos. Rogério falou muito bem, havia mares, havia mares, os caminhos, as pessoas caminhavam. Então, eles vinham lá do Egito. Se vocês não tivessem hoje ônibus, seria uma peregrinação caminhando. Vocês iriam lá do Egito, caminhando, bordeando. E precisa ser num lugar que tenha água, então, pela via mares. E a via mares vai chegar até Damasco, que tá do outro lado, do lago. Então, esse é um ponto importante. Nós temos um porto, um cobrador de impostos. Isso já mostra que é um lugar importante. Nós sabemos que nós estamos ao lado da via mares porque encontraram pedras de milha que dizem... Adrianos, quando ele faz, constrói a estrada, o caminho, ele vai colocar eu, fulano de tal, eu, Adrianos, o imperador romano, construí, havia mares. Então, as pessoas vão passar e vão apontar. Então, nós sabemos que muita gente precisa descansar, precisa tomar uma Coca-Cola, precisa passar por aqui. Eles vão escutar alguém falando. Mas aqui tinha tanta gente, mais ou menos como... Há uns minutos atrás, vieram algumas caravanas de navio. Deve ter atracado um navio em Raifa. Eu vi pelo menos 20 ônibus. Então, tinha tanta gente na cidade que as pessoas sabiam, escutavam. Imaginem as pessoas que passavam por aqui, encontravam outras pessoas. E as pessoas falam assim, ah, lá em Cafarnaum tem alguém que está fazendo maravilhas. Você acha que as pessoas não viriam, né? Quantos de vocês tiverem aparecidas? Uhum. Pedro mora lá e alguém bate na porta lá do outro lado, vai escutar? Não. No cômodo, na parte de baixo tinha o celeiro, os animais que ficavam, ficavam muito quentes aqui no... E na parte superior morava todo mundo, dormia todo mundo, pai, a mãe e os filhos. Ele fica ensinando. Quando ele estava aqui em Cafarnaum, ele só vai na sinagoga aos sábados. Mas naquela salinha, ele fica com seus discípulos. E provavelmente Jairo deve ter ido, mas eu estou triste, minha filha está doente, né? E Jesus não se manifesta. Mas uns dias depois ele veio e disse, minha filha morreu. Jesus sentiu, agora eu vou. Não podia ir quando ela estava doentinha, né? Do que que ela morreu? O que que Jesus... Diga? Comida. Diga, diga. Comida. Ela não comia. Ela de fome. De fome. Que estranho, né? O chefe da sinagoga é uma pessoa muito importante, serve a Deus, né? Lembra que a gente começou no Sermão da Montanha e eu falei, Jesus vai dar umas cutucadinhas aqui, ele vai dar umas chacoalhadas em umas pessoas, vai escolher assim a dele, né? Eu comecei pelo paralítico. Antigamente, havia um dizer que uma pessoa paralítica está pagando pelos pecados dos pais, né? E paralítico já é renegado. Então, Jesus vai passar ali na frente de todo mundo. por cima, né? A filha de Jairo. Lembra que eu falei ontem que a menina não tinha bênção? A vida dela não tem nenhum valor. Ela não tem direito à herança, ela não tem direito a nada, né? Mas Jesus vai lá, ressuscita e fala, dê a ela de comer. Porque talvez Jairo tivesse deixado ela morrer de fome. Porque se ele não tinha dinheiro para dar para todos, ele vai primeiro dar para os filhos homens. Porque eles têm direito, eles têm direito à herança, né? E Jesus vai falar, a vida dela tem valor. Agora, ele ressuscita e fala, dê a ela de comer. Porque fantasma não come. Então, ele ressuscitou aquela menina, né? Então, a vida dela, olha, eu falei, a revolução social que ele faz aqui, ele vai começar a pôr as mulheres lá para cima. As seguidoras dele também, Maria Magdalena, um escândalo que é feito. Imagina, uma mulher seguir 12 homens, né? E deixar a casa dela, horrível. Imagina se ela pode fazer isso. A melhor, a maior das discípulas de Jesus. Outro insíduo, mulher, ele ficou irado. Ele falou assim, mulher, ficou doida. Sabe o que você fez agora? Agora não, vou poder entrar na sinagoga. Eu estou em futuro. Você, 12 anos. Você não podia esperar mais um pouquinho, né? Sabe, tocar? Ela fica acordada, né? E Jesus, Jesus acabou tudo. Porque agora ele vai perder a vez. Vai chegar um sacerdote muito mais carismático do que ele. Ele vai pegar o meu café. Foi isso, querido? Não, não. Eu queria saber se vocês estavam comigo. Ok. O que ele falou? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Se isso tivesse o mesmo acontecimento, tivesse passado em Jerusalém, o que teria acontecido com aquela mulher? A pedra de garganta. A pedra de garganta. Imagina, ela deixou ele impuro. Aqueles sacerdotes que desciam de Jerusalém, a caminho de Jericó, e vem um homem ensanguentado e deixam ele lá. A gente não vai tocar, porque senão ele vai perder a vez no templo. Ele vai ficar impuro. Aqui é a mesma coisa. Jesus podia dizer, peraí, não, eu tenho trabalho aqui, eu não posso, né? Mas, não. Ele fala, peraí te curou. Aquela mulher era rejeitada pela sociedade. Aquela mulher não podia se aproximar. Ela ia morrer, porque ninguém estava ajudando. Ô, põe ela lá naquele, lá pra cima, né? Tá subindo. Não sei se perdiçar, porque não falaram. Mas eles tentaram disfarçar, né? Falaram. Não é que tem muita gente, não é assim? É, muita gente. Aí ele falou, não. A mulher, aquele dedinho dela que toca. Então, Jesus poderia ficar muito bravo naquela época. Ele falou, tá, foi tipo... Então, ele faz uma revolução. Por isso que ele tem que fazer aquele sermão de mostrar como a lei tem que ser... Você tem que interpretar a lei. Alguém chega na sinagoga e diz isso. A gente já vai lá pra sinagoga também. A gente vai até... As pessoas que estão na sinagoga, e eles falam... Neste, a gente fica com fome, né? E Jesus deve ter olhado e falado assim... Poxa, eu vi tanto trigo aqui. Vai lá e... Neste, é problema. Hoje é sábado. Será que ele não sabia que era sábado? Ele tá na sinagoga pregando que dia que era. Eu brinco assim... Padre Thomas não pode tirar férias na segunda-feira. Ninguém pode morrer na segunda-feira, porque o Padre Thomas tá de férias, né? Volta amanhã. Hoje não dá. É hoje, a vida, a vida acima de tudo. E se você tem que transgredir certas leis para curar e para fazer o bem, então você é obrigado a fazer isso, né? Que linda. No escritório dele, ele tá lá na igreja dele. Ele sabe o que está acontecendo com todos os... Ele precisa saber. Aqui Jesus, ele não tá lá fechado na escolinha, né? Ele não é só um mestre e aí ele chegou. Ele precisa saber o que cada um está acontecendo. Então ele sabe que aquela mulher está necessitando. Mas não só isso, ele passa a servi-lo. Eu vejo essa liderança dele aqui de saber o que está acontecendo com cada um e também de servi-lo, né? A partir daquele momento. Quantas vezes alguém vem na nossa casa e a gente tá cansada, com febre, não tem vontade, né? Eu falo assim, nossa, fulano não teve na minha casa, não levantei nem para fazer um chazinho para ele, para servir, né? A gente não fica com vergonha. Imagina, ele quer poupar a vergonha, né? Ela passa a servi-lo. Jesus esteve na casa dela, ela passa a servi-lo. Então, eu acho muito a humanidade de Jesus e a liderança dele. E ele está andando aqui. Ele está aqui. Ele não tá lá. Ele tá aqui. No século, as pessoas que moram aqui, os habitantes de Caparnaum, oferecem... Gente, ela tá falando que as pedras pretas são da época de Jesus, olha só. Não são judeus, mas cristãos também e outros romanos, talvez, que tenham dado, na época bizantina, constroem essa igreja tão suntuosa com essas pedras que são trazidas de fora. Elas são daqui. Aí, essas daqui já não são daqui, tá vendo? Dessa sinagoga. Mas as pretas são da época de Jesus. O rampe aberto de Jesus. Sinagoga. Essa é a sinagoga. Pelo tamanho dessa sinagoga, nós podemos... Olha isso, gente. Olha isso, gente. Gente, o interessante é que aqui em Caparnaum aconteceram mais de 17 milagres. Mais de 17. São só alguns que são citados, mas não são citados todos, porque são inúmeros. E tem uma das vezes que Jesus fala, quem não gostou pode ir embora. Eu acho que isso me dá um conforto muito grande, porque nem ele agradou. Sim. Jesus ensina, né? Quem não gostou pode ir embora. E Pedro diz, não diremos, mestre. Só tu tem o nome da palavra. Então, as pessoas seguem Jesus. Mas, será que é? Lá em Cesareia de Filipe. Quem disse ser o filho do homem? Uns dizem. Por que ele não faz essa pergunta aqui? Não estão todos os discípulos aqui? Porque aqui tem muito movimento, tem distração. Lá na terra dos gentios. E é da terra dos gentios que virá a palavra. E é lá que tem a revelação. Não aqui em Caparnaum. Não nessa confusão. Porque aqui não dá pra perceber que ele curou a sogra. Que ele curou o paralítico. Que ele ressuscitou a filha de Jairo. Gente, sinagoga é uma casa de oração. Na verdade, reunião, como a Selminha falou. Então, a gente não pode chamar uma sinagoga de igreja. É diferente de um templo ou de uma igreja. E aqui, uma coisa muito interessante que ela falou, é que ali naquela parte de baixo, ali sim, aquelas pedras pretas, era do tempo de Jesus. Aqui, nessa construção acima, a gente já tá falando de uma quarta geração. Então, já vieram outras construções anteriores a essa. São muitos séculos depois, né? São uns três, quatro séculos depois. Mas umas quatro construções acima, tá vendo? Aqui é a primeira. E aí foram construindo acima. E aí aqui é o que temos hoje. O que sobrou, né? O que listou. Por isso que essas pedras brancas, que não são nem daqui, como ela disse, que vieram de outro lugar pra cá. Sensacional, né? Aqui é muito quente, gente. A gente coloca um lenço na cabeça pra não queimar tanto. É bem calor. Você é daqui? O outro, você é daqui? Nativa. Você é nativo. Ó, aqui a gente consegue observar que é do tempo de Jesus, porque as pedras são escuras. Aqui é tudo, gente. Olha as pedras. Não tem o tempo de falsas. As pedras mais escuras aqui. Gente, o pavão é o símbolo da eternidade. E em todo o mosaico tem um pavão. Olha aqui. Que coisa mais linda. Imagina. Agora, gente, nós estamos passando por aqui. Eu não sei o que representam essas estátuas. Mas é muito lindo esse lugar. A gente vai em sentido o barco agora. Nós vamos navegar pelo mar da Galileia. Eu navegarei. Eu navegarei. Eu navegarei. Eu não sei a sua espérito. Mas aí não é da Galileia. Eu não sei o outro de Galileia. Um certo dia, a beira-mar, apareceu o jovem Galileu. Gente, aqui a gente tem uma senhora local. Vamos ver se eu consigo entrevistar ela. Pera aí.